Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu venho mostrar aqui uma novidade pra vocês que eu sempre faço, tô sempre comprando alguma coisa aí na revista do Avon porque vocês sabem, eu sou líder de negócio, porém minhas consultoras tem bastante consultora que são consultoras do Avon aí eu aproveito pra me comprar livros e agora eu comprei 100 reais de livro e venho mostrar pra vocês os livros que eu comprei, que eu gosto os livros que eu gosto de ler, então eu aproveitei essa oportunidade de comprar mais de um livro e você pagava com desconto então todos esses livros foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros por 100 reais e olha só, o primeiro é do Paulo Vieira O Poder da Autoresponsabilidade, eu amo esses tipos de livro e aí ele também estava com desconto eu aproveitei e comprei esse, eu também o sigo lá no Instagram porque as ideias dele é muito bacana comprei também Mentes Milionária, Desenhe os Segredos de Quem Ficou Rico aí você vai falar, a Eva quer ficar rica né, gente, quem não quer ficar rica né, às vezes a gente nem fica rica mas a gente vive de uma forma melhor, com mais conforto, porque pra tudo a gente depende do dinheiro então a gente tem que aprender, a gente se planejar, se organizar, pra gente saber onde que está investindo o dinheiro né às vezes você trabalha muito e aí você fica naquela, você não sabe então tudo a gente tem que entender, a gente tem que estudar pra gente aprender e eu achei interessante os Mentes Milionárias, que quando eu tiver lendo eu quero trazer aqui também pra vocês abrir uma playlist aí de livro, pra estar indicando alguns livros legais aí pra vocês o outro que eu comprei foi O Segredo das Pessoas Carismáticas eu amo também esse tipo de livro, bacana o título desse livro, gostei, esse também eu não vou indicar nada agora pra vocês, porque eu também não li ainda, então eu gosto de ler, né, ver agora esse daqui, ai, Natália, beijão pra Natália esse eu tinha muita vontade de comprar esse livro, gente, se não me engano foi R$19,90 com desconto dos outros livros livros do Me Poupe, a gerente, nossa gerente Sara, esses dias, ela ganhou um de presente e ela mostrou pra nós, e ela falou que estava lendo, eu fiquei curiosa pra me ler aí, quando eu vi no Avon, eu tive vontade, olha, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso eu gosto, eu sigo a Natália Cury aí, aqui no Me Poupe, no canal, no Youtube livros que eu amo também, amo de paixão, olha, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, muito bacana mesmo, esse daqui também, eu amo esses tipos de livro e o outro é do Augusto Cury, os livros de Augusto Cury, eu já li vários porque sempre tem disponível na revista aí do Avon, nas consultoras do Avon e eu sempre estou comprando um ou outro, já li vários livros dele o homem mais inteligente da história, então esse é, olha, é muito bom os livros do Augusto Cury é muito bom, e eu tive a oportunidade de comprar esse aqui agora então eu falei, vou comprar 100 reais de livros, né, é um investimento quando a gente compra livro, a gente está fazendo um investimento porque você está crescendo aí, né, na leitura, e é muito bom vou deixar alguns detalhes lá no Instagram quando eu estiver lendo, eu vou estar sempre postando algumas coisas lá desses livros me segue lá no Instagram que você vai ficar mais pertinho de mim arroba evamariaabv eu espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e fiquem todos com Deus tchau